A Comissão de Valores Mobiliários soltou o documento chamado Parecer de Orientação 40, que divulga as diretrizes para o mercado de criptomoedas no Brasil e o que pode ou não ser considerado valor mobiliário. Fala pessoal, meu nome é Irlanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Comissão de Valores Mobiliários CVM divulgou o Parecer de Orientação 40, que estabelece as primeiras regras para o mercado de criptoativos no Brasil, determinando o que pode ou não ser considerado um valor mobiliário e, portanto, estar sobre o escopo regulatório da autarquia. O documento apresenta orientações sobre os limites de atuação da CVM, além de indicar os criptoativos e tokens que podem ser considerados como valor mobiliário. Mas especialistas consultados apontam que as orientações da CVM ainda deixam muita margem de dúvida para os emissores de tokens e criptoativos. Pela orientação da CVM, os participantes do mercado devem, ao emitir tokens, consultar as nomenclaturas, classificações e orientações da CVM e, por si mesmos, determinar com base nestas informações se o token é ou não um valor mobiliário, decidir pelo seu lançamento, custódia e comercialização. Contudo, mesmo que o entendimento dos emissores seja de que o token não é um valor mobiliário, a CVM, depois do token emitido, pode então punir os emissores se considerar que a interpretação deles foi errada e o token é um valor mobiliário. O presidente da CVM ainda destacou que tem acompanhado e participado de diversas discussões a respeito da demanda atual para a regulação dos criptoativos no Brasil, inclusive no âmbito do Projeto de Lei 4.401, atualmente em tramitação junto ao Poder Legislativo. A CVM está atenta à zona de competência do regulador e, quando for o momento cabível, trabalhará em uma regulação adequada naquilo que diz respeito ao mercado de capitais, complementa João Pedro. E bom pessoal, a própria empresa é emissora do token que deve conferir o documento da CVM com as nomenclaturas sobre o que é ou não considerado um valor mobiliário. E isso aí dá pouca certeza na hora de emitir um token, já que as nomenclaturas ficam abertas a interpretações e é possível que uma empresa emita um criptoativo achando que está tudo bem e lá vem a CVM depois metendo a madeira. Como uma curiosidade aí, a nomenclatura dos tokens ficou dessa forma. Token de pagamento buscam replicar as funções de moeda notadamente de unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Token de utilidade, usado para adquirir ou acessar determinados produtos ou serviços. Token referenciado a ativo, representa um ou mais ativos, tangíveis ou intangíveis. São exemplos dos security tokens, as stablecoins, os tokens não fungíveis e NFTs e os demais ativos objeto de operações de tokenização. E no caso da tokenização, há uma situação semelhante de incerteza, já que um token emitido pode ou não ser um valor mobiliário. Então na prática eu acho que as coisas serão menos restritivas. E ao meu ver, o diálogo continuará existindo a fim de evitar qualquer problema com as ofertas. O mesmo se aplica às tokenizadoras entrando no mercado agora. E falando do ponto de vista empresarial, é um tiro no pé entrar antes de bater aí um papo com a CVM. No geral, eu acredito que o parecer foi mais para mostrar que a CVM está ligada no mercado e ela não quer mostrar isso só para a gente, não. Ela quer mostrar para o Banco Central e legisladores que a comissão quer um espaço na área regulatória do mercado cripto brasileiro. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.